E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Garouden, mas especificamente pra gente tá falando de Garouden da Netflix Anime aí que é tipo uma prequela de Garouden, né? Ele é focado em Fujimaki, mostrar a história dele, coisas que a gente não viu no mangá Inclusive, a gente viu que no episódio anterior, né? No capítulo 2 aí dele, estava focando no capítulo 4 do mangá Ela nos mostrou uma coisinha no capítulo 4, porque mostrando muita coisa sobre Fujimaki E aqui a gente vai ter alguns trechos do capítulo 19 e 20 do mangá Pra vocês terem ideia o quanto pula na passagem de tempo aí do que tá acontecendo Porque não tá se focando no tamba, então toda a parte de tamba é cortada e aí faz somente pra Fujimaki E aqui tivemos muita coisa interessante, inclusive é especificado o que realmente Fujimaki é Por que que Fujimaki, de fato, quer tanto vencer Ibekawa, Dambabou Shishi e também o Matsu Jozan? Por que que ele precisa fazer isso e isso até mesmo dar uma diminuída na gadice dele? Porque sim, o próprio anime tenta trabalhar isso melhor e deixar ele menos gado do que ele já é Enfim, antes de comentar sobre tudo, depois de se lembrar aqui no canal, tem bastante conteúdo de anime, de bag e garoto por sinal Então, se você quiser que eu continue trazendo isso aqui, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever Isso ajuda muito pra o canal tá continuando vivo e até mesmo aparecendo na sua tag de like Pra lembrar que hoje ainda tem mais dois vídeos de garoto, tá? Vou trazer mais dois vídeos comentando sobre os episódios Enfim, vamos pro episódio 3, o episódio 3 ele começa mostrando ali o Maki Fujimaki Ou Maki Fuji, alguma coisa assim, Maki, né? Que é, no caso mesmo, que um apelido ou como se fosse um nome original do Fujimaki Que quem usa isso é a Miyuki, né? Que é uma personagem que eu gostei muito dela e já digo logo, ele deveria ficar com ela Não deveria ficar com esse negócio de, ai meu Deus, eu tenho que ficar com essa Eko A mina que se importa mais pro Joto fala do que comigo Mano, ah, eu odeio o Fujimaki por conta dessa parada de ele ficar bicecado nessa mina O fato é que a gente vê que ela sempre tá ajudando ele, sempre gostou dele Conheceu ele há muito tempo, inclusive tem um dos motivos de ela curtir ele Porque ele defendeu ela assim como ele defendeu essa Eko Ele também defendeu ela quando ela tava sentada com um cara lá do barra dela Que bateu até na cara dela Ele chegou lá, botou a moral e por conta disso ela viu um grande protetor nele E também tem o senhor Humboldt, que é, no caso, um mestre de artes marciais ali Que foi nos apresentado na história anterior, que até conheceu os outros, é Carlos Nagata E esse cara, ele é um cara interessante, por quê? Porque ele é um cara que tá ali tentando aprimorar o Fujimaki E também aprimorar o Nagata, mas Nagata esse ou o Nagata Não é o Hiroshi Nagata que a gente conhece, não O fato é que esses dois começam a aprender um pouco e controlar sua fé interior E até mesmo se acalmar mais, né, pra não fazer umas coisas muito loucas E quando tá rolando isso, ele é aqui que entra a parte do capítulo, né, tem o que falar sobre isso Em determinado momento, parece que até no início da episódio, ele mostra o capítulo 19 e 20 Que é um flashback ali passado do Fujimaki Que ele chega em casa E quando chega em casa, ele acaba encontrando ali sua amiga Ou melhor assim, quase amante Que é a Saeko Izumi Que foi estúpido com o cara A gente vê que realmente isso aconteceu No anime não é muito especificado, não é mostrado muito isso É só mais pelas vestes dela Mas no mangá mostra muito mais, porque mostra ele se amarrando A roupa do seu pé E até mesmo ela tá de uma forma bem mais cinza lá Com risada, né, com bocas roupas Mas o importante é que é frisar do que ele realmente tinha feito isso com ela E pra tirar essa raiva, tirar esse ódio, ele acabou matando o cara Fujimaki matou o cara e depois aí acabou fugindo E desde então ela ficou sozinha Mas uma coisa legal aqui, que é adicionada à história que a gente não sabia do mangá É que o pai da Saeko falou que ela deveria casar com o cara mais poderoso Que tivesse ali das artes marciais O cara mais fera, ela casaria Então quem fosse o top one ali, pode casar minha filha Que você tem a minha bênção Só que aí ela deixa uma frasezinha, né Ela diz que o Fujimaki em si, ele seria alguém que ela queria casar, né Se ele fosse o mais forte, não se importaria de casar com ele E com essa frase dita, isso deve ter mexido nele Onde ele acabou se empolgando com a ideia e disse Não, agora eu vou perseguir o máximo que puder Essa ideia, eu vou me tornar o mais forte que puder Pra poder conseguir casar com ela Só que no meio desse caminho, né Teve essa parada aí do Stu, ele acabou matando a pessoa Então ele abandonou tudo isso Mas mesmo com isso ali, do seu coração remoendo A gente vai vendo que ele vai pensando em voltar e soltar essa fera Pra poder, de fato, ele bater de frente e se tornar o mais poderoso Mas atualmente, como é dito, no anime Quem são os três mais poderosos aí? É o Izumi, o Matsujo Zan e também o Grande Tatsumi Que eu gostei muito quando eu mostro o visual do Grande Tatsumi Tá muito legal, velho, aquele traço que eles mostram ali Mas enfim, o fato é que esses três realmente são poderosos Mas você deve lembrar que no mangá já é mostrado ali É frisado que pouco tempo depois O que acontece é que o Tamba vence o Izumi E por vencer, quem fica sendo um dos três mais poderosos É o Tamba Boshishi Então a missão do Ujumai fica até mais difícil, né Tem que vencer o Tamba, tem que vencer o Himekawa E tem que vencer o Matsujo Zan As coisas complica E inclusive, a gente não vê aqui na história do Fujimaki Mas lá no mangá a gente já tem noção Que quem é o aprendiz, substituto do Fujimaki É o Tamba Boshishi Interessante, né? E aí que complica mais ainda Que se até mesmo o Tamba se torna poderoso Ele vai casar com a Saeko Porque assim foi dito pelo pai Mas eu tenho certeza que se ela não quisesse casar com o Matsujo Zan Que no pai fala Ela poderia O fato é que ela segue a risca tudo isso E isso vai implicando cada vez mais Você vai gostar se realmente desse tipo Ela tocava o F Dizia Não, o cara sabe não O cara vai fugir mais Enfim O fato é que a honra E toda essa parada aí De obedecer o pai É mais forte e mais alta Em ranking aí Do que gostar do cara em si E acaba que o Fujimaki fica nessa empreitada Mas no fim É isso O episódio mostra tudo isso Tem uma cidade que até invade a ilha Onde ele está escondido E quando isso acontece Ele percebe que ele é um cara violento E não pode deixar isso de lado Tem que partir para a briga E até mesmo Ele vai embora Onde tem a Miyuki Que é legal pra caramba Para ele E diz que Quer que no futuro Ele ganhasse ali O respeito Ou seja notado Da forma que ele merece E assim Ele vai embora E provavelmente vai Partir para várias aventuras Várias coisas Para ficar forte Depois A gente vai ver alguma coisa Ou outra Do mangá Mas como eu falei Isso aqui é tipo uma prequela Então Por que suas coisas do mangá Serão usadas Mas enfim Vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Dá aquele like Comenta Não deixe de se inscrever E ativar o sininho Para estar recebendo notificações De vídeo que eu postar aqui todo dia Lembrando Ainda hoje Tem um capítulo 4 Para a gente comentar aqui Beleza Valeu Falou Fui Fui